Começando mais um vídeo pra que conhece, meu nome é João Vilcas, hoje estamos aqui na parte 2, vim filmar a saída do evento, que evento foda, você poderia ver no final do vídeo que a P1 chegou, nossa foi demais, agora consegui entrar aqui, filmei ela toda em detalhes pra vocês, que carro sensacional, também tem aí duas SF90, duas 765LT, escuderia, rosto, new F1, o evento tá demais, nossa fazia tempo que não tinha um evento tão bom assim, espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, que eu vou nessa hein, valeu, falou e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, alemão. Tchau. 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 Tchau.